Essa fruta é com amaciante, deixa qualquer vaso sanitário brilhando e limpo por dias. Olá, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui é a Paula com mais uma dica. A dica de hoje, adivinha pra que que é, gente? Pra uma coisa que dá muita, muita trabalheira, muita dor de cabeça pra gente. Sabe o que é, gente? O vaso sanitário. Principalmente se vocês convivem, né? Tem um convívio diário aí com homens. Porque homens e vaso sanitário parece que não entra na cabeça dele o modo certo de usar, né? A gente tem que fazer quase que um manual de instrução pra como que usa aquilo. Não é um bicho de sete cabeças pra gente muito fácil, mas pra eles com certeza é muito difícil. Porque aquilo ali, quando eles entram, a única certeza que você tem, quando eles saírem, a gente vai ter que dar um jeito naquilo. E aí, qual é a solução que vocês dão nesses casos? Porque além de o banheiro ficar naquele odor, né? Terrível. A gente fica todo sujo, né? Às vezes suja por fora e aí a gente não quer pôr as nossas lindas mãozinhas ali, o que é bem incomum de fazer, né? Mas fazer o quê? Mas você não pode deixar o vaso também daquele jeito. Então, vou te dar uma diquinha muito extra, que vai criar uma camada protetora no seu vaso. Que você apenas vai colocar depois, assim, ó, o papel pra tirar e pronto. E não vai deixar cheiro, tá? O que é melhor ainda. Não tem aqueles mosquitinhos também que ficam no banheiro por conta disso mesmo? Então, não vai ter mais. Você vai espirrar no seu banheiro inteiro aquilo ali. Seu banheiro limpo ou sujo. É uma misturinha mais pro banheiro mesmo. Não aconselho usar em outros lugares. Mas que vai funcionar muito, muito bem, tá? A gente vai precisar dessa fruta aqui, ó. Vocês sabem que fruta é essa? Será que sabe mesmo? Quero ver aqui, ó, nos comentários. Se tá vendo o vídeo até aqui, já comenta até com emoji. O nome dessa abençoada fruta aqui. A gente usa ela pra tudo, né? E como uma dica boa de limpeza, tem que ser uma dica com ingredientes fáceis de encontrar. Ou que talvez a gente até tenha em casa. Você tem uma dessa em casa? É uma laranja, gente. Vou partir ela. A gente vai precisar só metade dela, tá? Pouca coisa, né, gente? Isso aqui limpa o vaso muito, muito bem. Seu vaso pode estar todo encardido. Mas se você colocar isso daqui, vai limpar. Vou partir ela aqui, que é só metade. Pronto, ó. Vamos espremer aqui. Eu tô com uma peneirinha, né? Pra não ficar com caroço, nem nada do tipo, né, gente? Essa laranja não tá com muito caldo. Uma vez uma escrita falou que quando a laranja não tá com muito caldo... Isso já há bastante tempo, né? Tem que colocar ela de molho um pouco na água. Antes de espremer. Eu fiz isso uma vez. Só que a laranja ficou com gosto de água. Não tinha gosto de laranja, não. Porque parece que absorveu. Vocês conhecem outro jeito de fazer... Quando a laranja senta assim, o caldo? O que tem pra fazer? Ou só a única solução é sentar e chorar mesmo? Eu sou uma lástima pra escolher laranja, limão. Toda vez que eu vou escolher, eu pego ele seco. Vocês têm uma dica boa pra escolher essas frutas? Porque toda vez, pelo menos... Se eu pego seis limão ou seis laranjas, pelo menos umas três vai tá seca. Eu não sei o que passa na minha cabeça. É que eu não consigo entender a lógica de como que escolhe essas coisas. Aí eu vou no tato, entendeu? Pronto, ó. Meio laranjinha apenas. Agora a gente vai pôr o quê, gente? Isso daqui, ó. Bicarbonato de sódio. Isso daqui, pra quem gosta de limpeza, não pode faltar, né? Porque ele basicamente tá em tudo, gente. Tá em tudo. Ele é muito bom. A gente vai colocar uma colher de sobremesa do bicarbonato e vamos mexer aqui, tá? Agora a gente vai pôr o amaciante, 50 ml de amaciante. Gente, hoje eu tô meio aérea, não leva muito em consideração não, tá? Minha cara de tacho, como minha mãe dizia. Já que aconteceu algo bem triste aqui. Foi fácil não, gente. Foi fácil não, mas a gente tá aí, né? Firme e forte, aguentando. Pelos que ficaram, pelos que foram, não tem mais jeito. Então bora lá. 50 ml de amaciante. E agora a gente vai pôr o quê, gente? É claro, o outro, né? O companheiro do bicarbonato. Isso daqui, ó. Bicarbonato e vinagre parece que é um casal, né? Sempre tá junto. Vamos pôr 50 ml só também. E mistura, gente. Tem que misturar bem. Ó lá. Depois que põe o vinagre ainda, levanta a fervura de novo, ó. Meu Deus do céu. Quando você pensa assim, ah, agora vou lavar o banheiro. O que vocês pegam aí pra lavar? Quais são os produtos que você pega? Água sanitária, sabão em pó, detergente, vinagre, bicarbonato. O que vocês pegam aí e colocam dentro do balde ali e faz a sua misturinha potente pra limpar o banheiro? O que vocês usam? Porque eu tenho certeza que depois que você usar essa misturinha aqui, você não vai querer outra, gente. É muito, muito boa mesmo. Agora eu vou pôr aqui, ó, no borrifador. Aqui no borrifador, que eu gosto de usar o borrifador pra essas coisas, né? Vamos colocar... É engraçado, sabe? Que meu filho, só porque me vê preparando as coisas no borrifador e vê um monte de misturinha no borrifador e limpando a casa com borrifador, ele fala que eu sou uma excelente dona de casa. Se ele diz isso, né? Quem sou eu pra desmentir uma criança, né? Tinha 300ml de água, tá? E aí eu misturei a mistureba de tudo misturado aqui. E agora o que a gente vai fazer? Misturar mais um pouco, gente. Gente, não vai ser só o vaso não, a pia também tá uma coisa, porque o pessoinha que vai escovar os dentes e deixa a pasta de dente colada ali, que custa limpar a pasta de dente, custa nada, né? Então, gente, olha só. Pode não tá parecendo tão sujo, mas pode acreditar que tá, gente. Tá e tá fedido. Então, ó, como eu falei, essa misturinha aqui, ela não faz espuma, o que facilita, né? Muito, muito, mas facilita demais. Porque quanto mais você vê espuma, você tem que ficar ali enxaguando ou passando pano várias e várias vezes. E isso demora muito. Isso daqui é pra uma limpeza diária. Toda vez que alguém usar o banheiro, sair do seu banheiro, ao invés de você ir lá, limpar, ligar, colocar incenso, colocar vela, colocar... Seja o que for que vocês for colocar no banheiro, você espirra isso daqui. Porque ele limpa e desodoriza. Então, tira o cheiro ali do ambiente muito fácil. E você fazendo, espirrando isso todas as vezes no seu banheiro, várias vezes, ou pelo menos uma vez por dia, o seu banheiro vai se manter sempre limpo. Ele não vai criar aquela manchona amarelona que cria no vaso após muitos dias sem lavar, né? Não é nem muitos dias, né? Ficar uns dois, três dias sem lavar o banheiro, já cria aquela mancha amarelada ali no fundo. Então, pra evitar isso, é só você espirrar. Então, é muito bom. Espero que vocês usem aí na casa de vocês e gostem do resultado, é claro. E que vocês voltem aqui pra me falar o que achou. Porque a sua opinião é muito importante. Responde minhas perguntinhas ao decorrer do vídeo. Aproveita e deixa o like agora. Não deixou o like? Esqueceu de deixar o like? Então, deixa agora que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, nem se decepcionar. Aproveita e me responde. Tem gente falando que não tá recebendo notificação dos vídeos. Tava achando que eu tava de férias, hein, gente? Férias ainda não. Quero saber aí de você. Me ajuda aí nessa pesquisa? Só responde. Tô recebendo notificação. Não estou recebendo notificação. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar a nota aí dessa dica, hein? De 0 a 10. O que vocês acham... Qual nota vocês acham que ela merece? Mas espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. Se você não gostou, me fale aqui nos comentários. Se você gostou, fale também, tá, gente? Por favor, fale alguma coisa. O importante é falar. Então, ó, muito obrigada por terem ficado comigo até o final. Te espero amanhã com mais uma dica. Um forte abraço e um grande beijo. Tchau!